Agora então, começando com o membro mais velho da família, temos a abuela. Ela é a matriarca, aquela que deve cuidar da magia da família, o que realmente significa que ela tem que trabalhar para manter sua família unida. E acontece que ela é constantemente lembrada dessa responsabilidade porque ela está cercada pelo marido nos poucos vislumbres que vemos em seu quarto. Podemos ver que é uma cópia idêntica da casa que ela tinha com Pedro na aldeia deles. Podemos ver isso especialmente olhando para a janela onde a vela milagrosa fica, pois tem o mesmo design curvo da parte superior, como o que Pedro e Alma tinham. Nos dois quartos também tem o mesmo azulejo no chão e até o mesmo cobertor na cama. Podemos ver que a abuela em seu quarto consegue ficar ligada à vida que teve com o marido. Infelizmente, isso também significava que ela estava sobrecarregada com lembranças constantes do que ela já havia perdido, pois não conseguia deixar de lado suas dores do passado e as memórias de Pedro. Podemos deduzir então que o quarto da abuela está interligando com uma tragédia. Mas não pense que os quartos da maioria...